Música Graças e paz querida, aqui é o Pastor Everaldo Eu gostaria de trazer pra você hoje um estudo bem legal As pessoas perguntam É pecado assistir televisão ou não? Antes de a gente trazer esse estudo pra você Se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com seus amigos Pra que a gente chegue aí a marca de 5 mil inscritos E a gente divulgue a palavra de Deus Porque o intuito meu hoje é divulgar a palavra do Senhor Bom, eu quero ler pra vocês Romanos 12, verso 2, que diz assim Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável E perfeita vontade de Deus Bom, esse versículo aí, gente, já traz algo impressionante, né? Bom, você pergunta pra mim, Pastor, mas o que tem a ver televisão com esta palavra, hein? Bom, a televisão é uma grande manipuladora de mentes A mídia, né? Ela é uma grande manipuladora de mentes Como assim? Existem muitas programações, inclusive na Globo, né? A Globo, a gente chama aí, os cristãos chamam de Globo Lixo Porque só tem, só tem moralidade Só tem perversidade, ladruagem Adultério, pornografia Muitas coisas que não convêm E aí, a palavra em Romanos 12 diz Não se amoldem ao padrão deste mundo Ou seja, quando eu estou muito ligado nessas coisas Automaticamente a minha mente vai se amoldando ao padrão deste mundo Eu vou ficando bem amoldado no padrão deste mundo Mas transformeis pela renovação da sua mente Transforme Ou seja, a sua mente tem que estar se transformando para o bem Amoldando-se com as coisas para o bem Você está entendendo? E para que sejais capazes de experimentar Ou seja, poxa, como assim? Capazes de experimentar? Sim, eu preciso ter capacidade De experimentar e comprovar a boa e agradável Perfeita vontade de Deus Eu tenho que estar dentro da vontade do Senhor Esse é um tema muito interessante Apesar que se nós formos falar muito sobre isso Isso vai dar muito pano para a manga Não é verdade? Porque isso é interessante Também Romanos 8, 5 e 7 Diz assim Quem vive segundo a carne Se eu não quiser me moldar com as coisas espirituais É porque realmente eu não quero viver no espírito Porque quem quer viver no espírito Foge das coisas da carne E você pergunta para mim Mas pastor, você tem televisão em casa? Eu tenho Mas a minha televisão em casa é ligada no YouTube Aí você diz Mas pastor, o YouTube também tem coisa que não presta Mas eu posso ali escolher exatamente o que é bom para mim E o que não é Como Paulo disse Paulo falou que todas as coisas me são listas Mas nem todas me convêm Então eu vou olhar ali O que eu quero ver O que realmente vai ser bom para a minha família Para os meus filhos e para mim Particularmente eu sou amante de estudos bíblicos Estou sempre estudando E ouço muitos louvores Então o YouTube para mim tem sido uma ferramenta maravilhosa Até porque agora eu sou também um YouTuber também Trabalho nessa área Bom, agora eu quero ler para você Salmo 101, 3 Diz assim Não porei coisa má de antes dos meus olhos Dos meus olhos odeio a obra daqueles que se desfiam Não se me pegará a mim Olha o que o salmista Davi está dizendo Não porei coisa má de antes dos meus olhos Odeio a obra daqueles que se desfiam Não se me pegará a mim Ou seja, essas coisas não vão me pegar O Davi disse que essas coisas não iam pegar ele Por que ele falou isso? Porque ele estava lá no seu palácio E de repente ele olha lá de cima E veio Batisseba lá embaixo tomando banho E ele, opa Os olhos de Davi Os olhos do rei Davi Fez com que ele pecasse Então por isso que ele disse Eu não porei coisas más Mas ele falou isso depois que ele pegou Porque aquilo ficou na vida dele como experiência Então querido É necessário a gente entender Que não é Não dá pra ficar olhando as coisas más Mas olha as coisas burras Um tempo atrás mandaram um vídeo pra mim No WhatsApp E esse vídeo veio uma menina Eles matando uma menina Na beira da praia Lá esfaqueando tudo E eu passei Muito tempo com aquilo na minha cabeça E eu disse assim Olha, quando mandar alguma coisa pra mim Eu não vou abrir mais Por que? Porque isso tira A minha santidade Tira o que é de bom Que Deus coloca no meu coração Na minha mente Porque nossa mente é um computador Se você não sabe Fique sabendo A sua mente é onde armazena Tudo que é bom E tudo que é ruim Então querido Vigia pra que sua mente Não seja um instrumento Pra que você não venha guardar Coisas ruins E viver aí Fora da vontade de Deus Certo? Olha o que Romanos 8.1 diz Portanto agora Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas andam segundo o Espírito Meu Deus Que barbaridade Eita, pai maravilhoso Então é isso aí, vem Gente, olha Vamos cada dia mais Viver no Espírito A televisão Ela é algo que Não precisa você vender sua TV Não precisa você ficar sem TV Mas compra uma TV smart Pra você colocar YouTube Ou compra uma TV Que dá pra você Sair fora dessas programações Diabólicas Principalmente da Rede Globo É, Rede Globo E outras ou coisas mais Mas procura Ver coisas que convêm Tem crente que passa Passa muito tempo Ligado também Naquele cidade alerta Meu Jesus Só morte O cara sai na rua E já pensa assim O tiro vai pegar aqui agora Vamos matar aqui agora Porque você tá O tempo todo Pra sua cabeça Pensando em morte Pensa em vida Jesus é vida A bênção do Senhor Está na vida daquele Que está querendo Mudar de vida Pra melhor Na presença de Deus Amém Fica com Deus Um grande abraço E até o próximo vídeo Se inscreva no canal Nos ajude aí A batermos a marca De 5 mil inscritos E se inscreva também No canal Pescadores de Almas Que tá embaixo Na descrição Deus abençoe E aí おい E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti